Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e artistas de Montes Claros também tem espaço na Expo Montes 2018. E a TV Gerais tem a honra de conversar com Mariana Ribeiro, que participou recentemente do programa The Voice da TV Globo. Como é que foi essa experiência? A honra é toda minha estar aqui nessa TV e a experiência foi maravilhosa, foi algo incrível, algo que eu nunca imaginei pra mim na vida, nunca, nunca passou na minha cabeça. E antes você não cantava profissionalmente, né? Isso, antes eu não cantava profissionalmente, antes eu cantava só na igreja, porque justamente eu não tinha nem pensado que um dia poderia acontecer isso na minha vida. E agora, profissionalmente, você inclusive participou com diversos artistas. Fala pra gente como é que foram essas experiências cantando aí pelo Brasil, por aqui na região. As experiências são incríveis, é justamente algo que eu nunca imaginei. Cantei recentemente aqui em Montes Claros com Simone e cantei também em Janaúba. E é algo incrível, e cantar em Montes Claros é algo melhor, porque é a minha cidade, a minha terra, então é de um pouco acolhedor, o pessoal fica doido, vai às loucuras. E isso pra mim é muito gratificante, o carinho do público. E você se apresenta neste sábado aqui na Expo Montes? Conta pra gente como é que vai ser. Eu me apresento neste sábado, dia 7, às 21 horas, no palco da Frum Esteja, e venho a um certo tempo de preparação, que é o meu primeiro show oficial. E eu estou muito ansiosa, porque eu quero muito que aconteça logo, porque é algo que eu sempre sonhei, na verdade, cantar. O que as pessoas podem esperar pra este sabadão, e que horas que vai ser a apresentação aqui no palco? Vocês podem esperar a melhor apresentação que vocês já viram nessa vida. A gente está preparando algo com muito carinho, e nós estamos pensando em tudo, em cada detalhe, e vai ser às 21 horas. Então aqui no Parque de Exposição, João Alencarataide, tem novidades? Tem novidades, aguardem que vem já já, e eu solto tudo no meu Instagram, que é Mariana Ribeiro Oficial, e vem lançamento de música nova, clipe novo, shows novos, então fiquem ligados. Tem palhinha? É, Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver, e amar como outra qualquer do planeta. Beleza, então sabadão, Mariana Ribeiro, aqui no Parque de Exposição. Sabadão, eu estarei aqui às 21 horas, e eu conto com todos vocês. E o Jornal Gerais fica por aqui, com um pouco mais da banda Fala Mansa. Pra você, uma ótima noite. Música 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 Jornal Gerais, apoio, Farmácia Real, 35 anos, uma história real de confiança. Música 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 Música